Boa tarde pessoal, são 13 horas e 15 minutos desta segunda-feira 19 de agosto de 2019 Neste domingo, dia de ontem, recebemos uma denúncia de um cidadão Nós estamos aqui na barragem do lago Maria de Lourdes Do lago do bairro Maria de Lourdes E agora fizemos uma live, uma transmissão ao vivo ontem, na noite de ontem Aqui no local, falando sobre esse fato E hoje estamos aqui mostrando essa situação aqui que vocês estão vendo Isso aqui é a barragem, como vocês podem ver Isso aqui é responsável por segurar a lâmina d'água que está aqui no local Como vocês podem ver, tem um vazamento aqui no local Esse vazamento de água aqui, está correndo, é uma grande quantidade de água Como a gente tinha falado na noite de ontem É um Mais ou menos um cano de 100 Uma vazão, como se fosse de um cano de 100, 150 milímetros Correndo aqui A gente não acredita que isso aqui seja um ladrão Para quem não sabe, ladrão é um dispositivo que é feito nas laterais De represas, de lago, para poder escoar o excesso d'água Porque qual seria a lógica de ter uma vazão fina dessa? E a pessoa que nos denunciou isso ontem Diz que enfiou o braço aqui Diz que não tem cano aqui, é só terra Isso aqui é um risco muito grande Dessa barragem aqui se romper Sobretudo no período das chuvas Início das chuvas Isso aqui, com certeza, aqui para baixo Esse solo aqui está úmido Isso aqui pode ceder Se ceder, pode fazer estragos aqui Pode haver até perda de vidas Aqui no bairro Decorrer Em algumas casas aqui E sobretudo no bairro Benedito Gustavo Lobo Também chamado de São Sebastião 2 Logo abaixo Então a gente quer fazer esse alerta aqui Como a gente falou ontem Para que as autoridades competentes Tomem providência Verifique isso aqui Para evitar que uma tragédia Venha acontecer aqui no local Nós estamos aqui, como a gente falou Próximo ao lago No lago, na barragem do lago Maria de Lourdes E a gente deixa esse alerta aí Ok? Correndo muita água aqui Como vocês estão vendo Ok?